Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, espero que esse programa possa fazer bem a sua vida. Quero começar esse programa citando um versículo bíblico pra você, Romanos 11, verso 33, que diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe recompense, portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas e a ele seja a glória perpetuamente, amém. Vamos iniciar esse programa dando sempre glórias a Deus, muito bem, hoje o programa é dedicado a perguntas e respostas. São perguntas que você manda pra gente aqui, telespectador, e a gente quer matar no peito e tentar responder da melhor forma pra que você possa sair daqui hoje bem esclarecido. Pra participar e me ajudar aqui das respostas, eu convido ele que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, meu amigo Rafael Soares. Sempre muito bom estar aqui com os irmãos, sempre costumo falar que os offers são muito legais, dessa vez eu não achei tanto que fiquem off, mas é sempre um privilégio estar aqui, espero com a ajuda de Deus poder aprender muito e contribuir para os nossos amados telespectadores. Ele também que é pastor, bacharel em teologia, gestor público, é professor de teologia, ética e ciências políticas, pastor Marcos Ebenezer. Seja bem-vindo mais uma vez, antenados. Obrigado, obrigado, é sempre uma honra, é um prazer estar aqui e a gente vem mais uma vez pra estar contribuindo, pra estar debatendo e tentando elucidar aqui os ouvintes. Ele também que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, também que já é ouro da casa, bispo Pras Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Pablo, é sempre um prazer estar aqui na Boas Novas, tenho certeza que esse programa vai ser um programa abençoador, estamos aqui com amigos sábios e certamente vai ser muito produtivo, fique ligado aí, vai ser benção. Ele também que vai participar, que é pastor da Igreja Projeto Vida Nova do Recreio, faz parte do bloco de evangelismo estratégico no Carnaval Cara de Leão, também meu amigo, amigo de surf, amigo de ministério, pastor André Bittencourt, seja bem-vindo a Atenados. Amigo afastado de surf, mas um amigo querido no Espírito Santo, irmão. É um prazer estarmos juntos, estarmos aqui na Boas Novas, acreditamos também, como foi dito aqui, que esse programa vai ajudar a edificar a fé, elucidar algumas coisas, vai ser benção. E o off também foi muito legal, vai ser muito legal o programa. Maravilha, a gente está falando do off, porque no off a gente bate um papo falando sobre o assunto, então imagina, também tem as polêmicas fora dos intervalos. Vamos lá então para a primeira pergunta, pastores? Vamos lá, chegou aqui uma pergunta que eu quero compartilhar com vocês, por que alguns pastores não dão muito foco para a evangelização? será que está acontecendo um pecado da negligência na vida de algumas igrejas, de alguns pastores? Ou será que o povo já não acredita mais? Será que o povo já não tem mais essa ênfase no evangelismo de impacto? O que está acontecendo que algumas igrejas hoje perderam esse foco na evangelização? São vários motivos que você pode estar encontrando, pode ser a falta de preparo, às vezes a aliança da igreja não prepara os membros para estar evangelizando, às vezes ele pode ter dentro do seu corpo de membros, ou até mesmo de obreiros, pessoas tímidas, às vezes as pessoas podem estar receosas ao abordar alguém, porque hoje é complicado, você abordar alguém na rua para falar do amor de Cristo, nós fizemos um evangelismo uma vez no calçadão e a gente abordou um camarada que tinha acabado de praticar um assalto, quase que acontece uma tragédia e nós orientamos, olha, não aborde ninguém para dar um folheto ou para falar de Cristo sozinho, vá sempre em dupla para que você não fique vulnerável, porque às vezes você pode estar abordando alguém questionador, você pode estar abordando um ateu, alguém que está revoltado com a igreja, alguém que é revoltado com o evangelho ou alguém que simplesmente hoje tem o crente não praticante, ele vai, mas ele não se envolve, ele não pratica em nada, ele diz que ele se sente bem estando ali. Mas são várias, assim, a minha visão, diante das outras opiniões aqui, ela é limitada, porque eu tenho certeza que em cada denominação você tem o seu particular de dificuldade sobre evangelização. E eu vejo também, né, Rafael, que as estratégias também mudaram, acho que o evangelismo continua, mas, por exemplo, hoje a igreja que o pastor Rafael congrega utiliza muito o evangelismo através dos pequenos grupos, das células, o impacto, aquele evangelismo de impacto parece que diminuiu um pouco, sim, não sei, pelo menos aqui no nosso bairro eu não vejo muitas igrejas, igrejas fazendo cruzadas como antigamente, saindo com aquela intrepidez na rua para sair entregando folhetos, eu vejo que as igrejas hoje muito cresceram através de um outro tipo de evangelização que é as células. É verdade, o que eu percebo um pouco nas outras igrejas, ou numa igreja como um todo, é que elas estão perdendo um pouco o foco em relação a essa demanda, parece que o propósito dela não seria esse. E eu acredito que uma igreja que não tem uma visão evangelística, ela é qualquer coisa, mas não é uma igreja, e realmente a visão celular ajuda muito, porque ela tem um momento de comunhão, mas também o princípio também é evangelístico, de atrair pessoas que pasmam, antigamente tinha as pessoas que não ouviram falar de Jesus, hoje em sua maioria temos a comunicação hoje universal, todo mundo se comunica, interage, todo mundo já ouviu alguma coisa, só que existe agora um outro extremo daquele que devemos evangelizar, aquele que não quer saber de igreja, aquele que já ouviu, já se feriu com o próximo, somos gente, cometemos erros, cometemos falhas, então a visão celular ajuda muito, o modelo, que inclusive a minha igreja adota, que é o MDA, é muito melhor, porque tem muita gente que chega lá, mas saiu ferido de algum outro ponto, de algum local, não quer saber de uma igreja, mas quer congregar entre os irmãos, e a célula ajuda muito nisso. Em Bispo Braz, o Rafael tocou um assunto interessante sobre o ponto principal da igreja, que a igreja que não evangeliza, ela praticamente não está cumprindo a missão, ela está morta, né? E a evangelização, você pode evangelizar de diversas formas, talvez como o senhor mesmo estava falando, esse trabalho de impacto, cruzadas, era muito comum se montar palco no centro da cidade, fazendo eventos, realmente uns tempos para cá, talvez pelos meios de comunicação, lá atrás a gente não tinha uma TV como a Boas Novas, que é uma forma de estar propagando o evangelho, tantos meios de comunicação para transmitir o evangelho, e também parece que a própria população, que hoje no Brasil tem mais de 40 milhões de desviados, quer dizer, foram pessoas que já frequentaram uma igreja evangélica, e elas, assim, não estão tão carentes da mensagem simplesmente pregada, elas estão querendo ver pessoas que vivam essa mensagem. Então, eu vejo, assim, a gente tem muita gente lá na igreja que se achegaram, por quê? Porque amigos de trabalho, que davam bom testemunho, e lá, sendo amigo, trabalhando junto, um em escola, outro em empresa, e, de repente, em esporte, ali eles acabam pregando o evangelho de uma maneira um pouco assim, com a sua própria vida também. E na hora, como o apóstolo Paulo diz que a gente tem que aproveitar bem as oportunidades, para falar do evangelho. Então, parece que funciona mais quando você se aproxima de alguém, e ali você se torna uma mensagem viva para ela. Daqui a pouco, ela mesmo está querendo saber mais sobre por que você é casado e você tem um casamento, uma família tão abençoada. E, de repente, você pode dizer, olha, eu sigo as orientações de Jesus. Aí começa a mostrar para ela um texto. Um bom evangelismo começa pelos relacionamentos, né? Exatamente. Pastor André, sei que é líder desse grupo de impacto aí, todo ano faz no Carnaval, o Trialete. Quais são os resultados, quais são os efeitos da sociedade de um evento como esse, de um evangelismo de impacto como esse? O que a gente pensa é o seguinte. Paulo falou que nós temos uma motivação de viver só para Cristo, ele morreu e vive por nós. Por isso, nós persuadimos todos os homens. Então, a persuasão de Paulo para todos os homens venham conhecer a Deus. Quem é esse Deus que está reconciliando o homem com ele por meio da justiça de Cristo, não imputando o homem o seu pecado? Ele fez isso de várias formas, ao ponto de ser chamado de maluco. É maluco, orgulhoso, só você tem a verdade. Então, nós cremos que nós podemos usar todas as coisas. Todos os meses usamos o Carnaval para estar no meio do Carnaval para falar que Deus está reconciliando o homem com ele, não imputando o homem os seus pecados e sendo justificado na Justiça de Cristo, no Carnaval, no Rocker Hill, no dia 27, com a Arme Damião. Em todos esses eventos, nós estamos presentes, dando o recado. Estamos nos grupos familiares, nas celas, nos pequenos grupos, atendendo de todas as formas, anunciando o evangelho. Mas que evangelho? Qual o evangelho que a gente tem que anunciar? O evangelho que está nas escrituras. Paulo fala em Romano de Capítulo 1 que o evangelho é Cristo. É o primogênito, é o homem segundo Cristo, o homem transformado pelo poder de Deus. Então, esse evangelho que transforma a pessoa, por meio de Cristo Jesus, na imagem do Cristo. Eu tenho um mundo de vida porque eu tenho essa imagem de Cristo. Então, respondendo aqui a esse amigo, irmão, telespectador, porque alguns pastores não dão muito foco para a evangelização, essa aí é a resposta. É interessante que ele botou alguns, porque são alguns, não são todos. São exceções. São exceções, porque na maioria da igreja, a nossa paixão é pregar o evangelho. E de impacto também deve continuar. Uma coisa não anula a outra. A igreja, sem missão, como você falou muito bem, ela se torna uma coisa qualquer que você pode definir como qualquer outra coisa. Ela perdeu a missão dela. E a palavra de Deus diz que nós temos que falar do amor de Cristo a tempo e fora de tempo. O que significa isso? Quando eu posso, eu falo do amor de Deus. Quando eu não posso, eu falo com a minha vida. Quando falta a vida cristã, não tem como a pessoa querer falar, evangelizar. E tem outra coisa. Muita gente diz que não tem o dom de evangelizar. Não, não tem o dom de evangelizar. Evangelizar não é dom. O ídia é uma ordenação chamada. O ídia é uma ordenação universal. Exatamente, exatamente. Maravilha. Vamos para a segunda pergunta, então. Você que está aí nos assistindo, incentivamos você, nesse momento, a evangelizar. Ou com a pregação da palavra, ou com a pregação da palavra através da vida. Mas pregue o evangelho. Pastores, me ajuda aqui. Vamos lá. Em que os testemunhas de Jeová estão equivocados? O evangelismo está lá. Qual é o equívoco? Qual é o equívoco dos testemunhas de Jeová? Qual é o equívoco? Tem um livro inteiro de equívocos, né? A gente pode considerar N hipóteses. Primeiro que ele não considera Cristo sendo o Messias. Parece que pula o livro de João. A nega divindade. A nega divindade. Exatamente, ele não entende também que a trindade, o Espírito Santo não é Deus, né? Pensa ser uma força, além como uma energia, alguma coisa do gênero. Tem tantas coisas, tantas coisas que realmente dariam um programa, ou alguns programas, entendeu? Que sendo uma seita, diverge da nossa visão cristã, do entendimento bíblico, né? A Bíblia diz, Paulo diz que a Bíblia não é de particular interpretação. O apóstolo Pedro, né? Vai dizer, não é de particular interpretação. E eles têm algumas interpretações, né? Por exemplo, com respeito doação de sangue, né? Eles fazem uma analogia no Antigo Testamento, né? Que vai dizer que sangue é alma e a alma, e quando você doa sangue, você está doando a alma. Eles têm algumas interpretações, né? Que chocam. Que se você for seguir dessa forma, né? Vai pegar o livro de Levítico ali, você vai achar tantas outras coisas, que vai criar tantas contradições aí e polêmicas, né? E como aqui já foi testemunhada, a minha esposa, por exemplo, ela trocava a volimia sanguínea toda. Era seis litros de sangue todos os dias. Uma doença chamada PTT, que todo dia tinha que jogar no lixo e botar sangue novo, de doadores. Então, você vê, por uma interpretação, a minha esposa estaria morta, né? E Jesus doou todo o seu sangue. Então, são muitos pontos, tá? Eu estou citando aqui, são muitos pontos. Eles não têm a Bíblia como um livro de regra, fé e prática. Como toda, né? Ela pega parte. Eles riscam. Atos 8, 37, você abre uma Bíblia, Testemunho de Jeová, tem um risco. Alguma analogia que eles fizeram, chegaram à conclusão que é melhor não ter. Não estar de acordo com os nossos princípios. A grande verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus na íntegra revelada. Mas, convenhamos que também ela é a mãe da maioria das seitas satânicas que tem por aí. Porque elas deturpam, pegam trechos e excluem o todo. Deixa a hermenêutica de lado, a exegese. Para que estudar a história? E parece que é um grupo fechado, entendeu? Se relaciona com os outros grupos, isso também caracteriza a seita, né? Eles são fechados. Mas acho que o Rafa tocou num ponto principal aqui da nossa divergência, que é o fato de negar Jesus como o Filho de Deus salvador, Deus encarnado. Acho que esse é o ponto principal que nos afasta. Ele não entende que o verbo se fez carne. Não entende isso. Esse é o nosso ponto principal, né? Desculpa. Imagina. O Novo Testamento está falando. Que é o nosso ponto principal. Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus, né? Ressuscitou. É a verdade, a vida. João, no capítulo primeiro, no verso primeiro, diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Eles dizem que o verbo era um Deus. E quando você vai a Isaías, você vê o Senhor falando. Eu, Senhor, eu sou único. Eu sou o primeiro e o último. E não existe nenhum depois de mim. Eu sou o único. A Bíblia, ela se interpreta por ela mesma. Tem uma frase que os teólogos muitos dizem, e tenho certeza que os pastores aqui conhecem, é que texto sem contexto é pretexto peresia. A grande realidade é que nessa filosofia deles aí tem muita heresia. Você querer pegar um versículo isolado para tentar adaptar ao seu estilo de vida, à sua maneira de viver, ela é muito perigosa. Agora, isso parte de uma cultura de cristãos que podem se enrolar em relação ao seu evangelho, a sua forma de estudar, porque ela, naturalmente, não tem o hábito de ler a Bíblia. Tem o hábito de escutar e levar isso como verdade. Lendo a Bíblia, na sua cumpritude, exatamente. Maravilha. Mas eles evangelizam, na forma deles, eles têm, assim, uma disposição tremenda. Igrejas evangélicas não fazem um trabalho de maneira... Eles têm uns méritos na evangelização deles, esse porta-a-porta. Eles levam muito a sério. E quando alguém abre a porta e entra, eles investem. Aquilo que eles acreditam, eles pregam com muita convicção. Se você que está nos ouvindo aí, de repente, alguém bater na sua porta, eles têm muito de ouvir, a nossa orientação é chamar ir para orar. Porque eles não gostam de orar. Parece também um termo que eles não gostam. Chama para orar em nome de Jesus. Ali, nesse nosso verão aí de 50 graus, eles estão aí nas ruas. Estão aí nas ruas. Eles chegam lá na esquina às 7 horas da manhã. Eles ficam até o final do dia. Não tiram férias. Não tiram férias. Isso é bonito. Isso aí a gente tem que aprender. São exemplos que a gente tem que tirar. Não tira férias? Mas o fato desse final, ir para a rua, evangelizar, até a pé fora de férias. O evangelho é público e é simples. Esse método é meio complicado. Vamos para o intervalo. Tem mais uma pergunta aqui. Mas lembrando, se você encontrar com alguém que professa a fé do testemunho de Jeová, respeite como ser humano, o ame. Isso é importante. A gente está falando aqui que tem algumas controvérsias, mas não deixaremos jamais de amar porque pensa diferente da gente. Então, não concordamos com a doutrina, com a teologia, mas amamos como ser humano e respeitamos a fé do nosso próximo. Sempre assim. Muito bem. E aqui, mais uma pergunta. Para participar da Santa C, precisa ser batizado? Essa resposta, nós vamos responder para você no próximo bloco. Vamos para o intervalo e Antenados volta já já. Antenados na Geral está de volta para o segundo bloco, sempre incentivando você a participar conosco. Hoje o programa é perguntas e respostas. Eu quero que você anote aí o telefone que está debaixo da sua telinha. Salva ele no seu celular. Manda para a gente agora uma mensagem de texto, um tema. Grava um vídeo do WhatsApp. Queremos aqui responder as suas perguntas e dúvidas. Lembrando que nós estamos pertinho de você no canal no YouTube. Você pode rever esse programa aqui hoje ou mais para frente. Quando você quiser, você pode rever várias vezes e aprender sempre junto conosco. Nós também temos uma página no Facebook onde você pode ver os melhores momentos ali, os recortes e compartilhar com seus amigos. Pastores, vocês aí que dirigem a igreja, chegou aqui uma pergunta do nosso telespectador que diz o seguinte. Para participar da Santa Ceia, preciso ser batizado? É necessário a pessoa descer as águas para participar da ceia? Como é que vocês fazem na igreja, onde vocês congregam como pastor? Vamos lá, vamos começar aqui pelo meu caro amigo André. Segundo o nosso regimento interno, NOF, como a gente estava conversando, nós fazemos dessa forma, educamos dessa forma. Preparamos a pessoa para o batismo e depois do batismo a pessoa ceia. Mas também eu entendo, eu também entendo, que não tem nada que faça com que a pessoa queira cear e não ser batizada. Eu quero cear, pastor. É igual o batismo. O que impede a pessoa de ser batizada? O que você tem que ser batizada? Felipe e o tal... Por exemplo, ali no colégio apostólico... De todo o coração, se você crer de todo o coração, você pode ser batizado. Nada te impede. Aí, por causa disso, não vai fazer uma classe, não vai ensinar. E aquela pessoa que fez toda aquela classe, ela realmente está preparada para o batismo? Como é que você vai saber? O colégio apostólico ali, na ceia, todos ali, será que foram batizados quando participaram da ceia de Jesus? Até porque o batismo de João não era um batismo de arrependimento, não era o nome do Pai Jesus, nem o nome de Jesus. Era um outro batismo, né? Eu vou... Por uma questão de ordem, nós fazemos assim, preparamos e tal... Uma vez eu estava numa igreja em que o pastor deu uma palavra sobre a ceia. E ele falou que a ceia era algo muito comum celebrar pela colheita, do que foi semeado na época, e todo mundo ceiava. Só que eu quero lembrar você, que está nos assistindo, que a gente está falando da última ceia de Jesus. É uma ceia sacra, uma ceia santa. Uma ordenança. E ele estava sentado com os que caminhavam com ele, os seus discípulos. Ele não estava com desconhecidos, ele não distribuiu e fez o ato, ele falou em memória, diferente de outras religiões, ou seja, para fazer isso em memória dele. Ele estava com os deles. Na Bíblia não vem escrito, e também a gente não precisa interpretar o pé da letra, tem que estar escrito, que só pode batizar. Jesus, por favor, tenha misericórdia. A gente vê que são os dele que estão sendo com eles. Então, nós entendemos que nós, que já somos batizados, já professamos, confessamos, ele como o único e suficiente salvador, possamos ter o nosso ato simbólico de ceiar em ensaio para quando nós fomos ceiar com Jesus Cristo e celebrarmos, aguardarmos a sua volta. É esse o entendimento que nós temos. Agora, precisa estar escrito isso? Ele ceia com quem? Ele chegou para os 5 mil e mandou ceiar? Está entendendo? Não precisa estar escrito ao pé da letra. É um pouco, você tem a visão daquilo ali. Então, a gente ceia com aqueles que estão com ele. Tem fora o entendimento bíblico da própria cena, que Paulo falou a respeito da ceia, implica que a pessoa não vai tomar ceia de qualquer forma. Eu estou falando só da questão de Jesus ainda. Só uma questão bem... Que seria mais do que o suficiente. Outra coisa... Seria suficiente. Não seria muito mais do que o suficiente. Agora, meu irmão, você não é batizado e quer ceiar, o que lhe falta para você confessar publicamente que Jesus é seu Senhor? Porque o batismo é isso, morrer para o mundo e viver para Cristo. Quer dizer que ceiar você quer, mas não quer declarar que ele é o seu único e suficiente salvador. Existe uma incongruência nisso. Você está entendendo? Uma pessoa que quer ceiar aqui não é batizado? Não existe uma... A Bíblia mostra que aquele que come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe condenação para si. Então, se a gente está servindo a Santa Ceia, uma pessoa que não tem uma compreensão do que é a Santa Ceia, e ela participe da ceia sem discernir, ela pode estar comendo e bebendo condenação. Então, embora não esteja explícito, que não pode, mas subse-entende realmente que a pessoa tem que estar sabendo do que ela está participando. Porque senão ela está comendo um pedaço de pão e bebendo um cálice. E até como Paulo fala, alguns até vão querer utilizar para poder se alimentar naquele momento de ceia. Antigamente, a ceia era fartura. Era fartura. Agora, nós celebramos de uma forma diferente. Exatamente. E é importante falar sobre o batismo, porque o batismo é onde você mostra ali a questão da conversão pública diante de todos. Que às vezes alguém pensa que porque vai à igreja, aceita o desafio, levanta a sua mão. Entre o aceitar a Cristo e o batismo, existe um processo de discipulado, onde a pessoa vai aprender as doutrinas bíblicas, ela vai conhecer a igreja, as doutrinas da igreja, ela vai conhecer a Bíblia. Tem muita gente que está na igreja, se batizou e não sabe manusear a Bíblia. Saber o Deus que serve. Exatamente. Ele não sabe que no índice da Bíblia, se ele for querer abrir no livro do profeta Joel, lá no índice da Bíblia tem um número da página, ele vai direto lá. E às vezes ele fica perdido. Faltou a ele, um discipulado, e um conhecimento para ele saber a manusear a Bíblia, como se divide a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrinas bíblicas. Ele tem um conhecimento do que é salvação, conhecendo a Deus, a trindade, para que depois ele possa saber batismo, Espírito Santo, Santa Ceia, dizimar, ofertar. É um conjunto, as igrejas, elas trabalham esse princípio, talvez alguns possam discordar, você que está assistindo não concorda, mas é uma maneira que a igreja utiliza para poder ensinar os princípios da Palavra de Deus. Doutrinar. Só abrir um parênteses aqui em relação à ceia, você é batizado, irmão, pode ter uma denominação que pode pensar diferente. A Palavra de Deus ali ensina que examinar é o homem a si mesmo e rebecoma. Porque tem gente hoje que vai falar, ai meu Deus, eu estou em pecado, querido, você é pecador, a sua natureza é essa. Se for por conta disso, ninguém ceia. Ele está falando para você examinar, fazer uma inferência e cear. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, a gente cria esse mínimo de critério para a pessoa batizar. Claro que a pessoa pode cear sem batizar, mas a igreja cria o critério para exatamente até ensinar a pessoa a se examinar. Porque tem muita gente também, que eu sempre falo antes de celebrar o batismo lá na igreja, trazendo essa responsabilidade da pessoa, porque senão a pessoa banaliza também o sacramento. Vira banho de piscina, a pessoa está tomando banho de piscina, não está entendendo a situação. Aí está lá comendo a ceia, mas não está entendendo. Até o próprio culto que se ministra a ceia, você explica a ceia. Então, quando a pessoa está ali, examina, toma a ceia, você não está. Tem pessoas ali que você não sabe ou sabe. Você está ali no auditório, tem pessoas que são membros da instituição, tem pessoas que são membros do corpo de Cristo, mas não são membros da instituição. Tem pessoas que estão ali naquele momento, que são membros de uma outra instituição, mas não são membros da instituição que você está. Tem pessoas que são membros do corpo, estão visitando aquele dia ali. Tem um monte de gente, tem mil pessoas na auditória, você vai falar e explicar sobre a ceia. E quando você explica sobre a ceia, você tem que explicar o que Paulo ensinou sobre a ceia, que é um alimento espiritual ali. Há algo especial na ceia, o alimento espiritual, para a nossa caminhada na Terra. Você vê Paulo cobrando, né, assim, santidade. Tinha um rapaz que ele estava em adultério com uma madrasta. E ele lá no culto, né, a igreja de Corinto, como se nada tivesse acontecido. Porque também pode acontecer do pecado voluntário, né, que está em Aos Hebreus. Aquela pessoa que está vivendo, pecando. Ela não está com nenhuma intenção de deixar o pecado. Ela está tomando a santa ceia. Ah, eu cometi fornicação, que é sexo fora do casamento. Ah, depois que eu terminar de tomar a ceia, eu vou fornicar de novo. Então, quer dizer, se não houver um arrependimento, porque a Bíblia fala que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? Então, não é legal você participar da santa ceia se você não tem nenhuma pretensão. Eu sei que o Rafael não falou sobre isso. Não, sobre isso. Foi da natureza nossa, exatamente. Tá, mas, se não, também vira uma coisa banalizada, né? Vamos para a próxima pergunta, então, resumindo essa pergunta. Se resumindo a resposta dos pastores, para você cear, é importante você ser batizado, sim. Porque, para você discernir o corpo, você, no mínimo, tem que confessar publicamente, que é o significado do batismo, uma confissão pública, que Jesus é teu Senhor, que teus pecados são lavados e redimidos pelo seu sangue. Pastores, mais uma pergunta chega aqui até a nós, que diz assim, doenças psicológicas são do maligno, como bipolaridade, esquizofrenia, será que a gente pode demonizar todas as doenças psicológicas, psicossomáticas? Antigamente se demonizava tudo, né? Antigamente se demonizava tudo, hoje, com a tecnologia, com a ciência, que se multiplicou e é bíblico e não é maldito isso, não falou que isso era para o mal. Hoje tem o diagnóstico por imagem, que você vê alterações fisiológicas no cérebro, não é minha praga isso, mas você vê e você sabe diagnosticar. Então você vê que não é um cunho da alma ou espiritual, é um problema da fisiologia. E até você que luta, por exemplo, o cara, o UFC lá, toma um soco na perna, vai ficar roxo, vai ficar um hematoma no músculo. É uma lesão localizada. O cérebro é o músculo, ele também pode ter os seus hematomas, as suas deficiências. As suas lesões, né? As suas lesões. Uma pancada na cabeça, o que pode acarretar ele. Ela fala que é o diabo, é o diabo. A gente credibiliza o diabo a tudo, mas o mal está na Terra, desde a época do pecado adâmico. Vai suceder isso aí. Agora, será que o maligno pode se aproveitar dessa doença psicossomática para ter as suas ações? A Bíblia fala daquele rapaz, daquele jovem que estava endemoniado, e a manifestação do demônio vinha numa questão de que ele tinha epilepsia. Aí muitos... Exatamente. Então, muitos pegaram e disseram, não, epilepsia é do demônio. Isso estava na água, no fogo, para destruir? Não, esse daí era o... Esse é o outro, está falando do gadareno. Eu pensei que fosse do gadareno se fosse citar também. E por conta dessa citação, muitos se faziam valer dessa palavra para dizer que se a pessoa tinha algum tipo de epilepsia, ela era o do demônio. E nós temos pessoas na igreja que elas se tratam, elas vão ao médico, elas tomam remédios, elas fazem um acompanhamento patológico. Você não pode chegar simplesmente a espiritualizar tudo, porque o ser humano é espiritual e corpo. E também não pode não espiritualizar. Exato. O outro espiritual é sobrenatural. Busque os melhores dons. Discernir o espírito é uma coisa boa para quem está pastorando, quem está considerando, liderando um pequeno grupo. Quem está de frente é bom discernir o espírito. Porque tem pessoas que têm síndrome de pânico, várias síndromes, são tratadas com remédios e tudo. Homens de Deus, mulheres de Deus passam por esse período, por essa situação, tomam remédio para auxiliar, tudo bem. Mas também há pessoas endemoniadas. Então, o importante é a gente... A possessão, a opressão, são coisas diferentes. É isso, ou é só aquilo. Cara, é difícil. É difícil. Quando eu comecei no exemplo ali, falando do diagnóstico por imagem, é porque você vê que existe uma alteração fisiológica, entendeu? Ou seja, é básico problematório. Quebrou o braço. Você está vendo. Pode haver como causa, uma causa, sinceramente, eu acredito, uma causa 100% espiritual, como foi o caso ali, de repente, desse drópico, né? Expulsou-se o demônio e aquele mal desapareceu. Pode haver uma causa 100% física, né? Ou mental. Há casos diversos na igreja, que a gente vê pessoas que simplesmente se tratam, né? Seja com psiquiatra, seja com psicólogo, enfim. E aquele transtorno se resolve com o tratamento clínico, né? Porque quem precisa de médico é o doente, né? E existe também a causa mista, sabia? Infelizmente, tem casos que você ora, tá? Igual Jesus orou para uma menina e ressuscitou. A Thalita Cume, que a gente diz, a menina. Depois ele fala, dê comida para ela, né? Então, assim... Então, essa resposta aí tá boa, né? Acho que a galera aí foi bem esclarecida aí. Não podemos espiritualizar tudo, mas também não podemos deixar de espiritualizar as coisas. O equilíbrio que é o mistério, né, Rafael? Vamos para um intervalo. A próxima pergunta seria... Qual a diferença entre legalidade e liberdade no contexto espiritual? Não sai daí, que já, já vamos responder essa pergunta. Antenados na Geral está de volta ao som de Cezinha Beliene. Alto nível aqui no Antenados na Geral. Esse é o som, muito bem. Pastores, vamos lá para mais uma perguntinha. Terminei o último bloco falando sobre qual a diferença entre legalidade e liberdade no contexto espiritual. Como é que a gente pode interpretar a legalidade e a liberdade? Será que são coisas distintas? Você pode dar legalidade ao diabo? Existe essa teologia da brecha? Ou tudo é livre, tudo é liberado? Lá vou eu de novo na frente aqui. Vamos lá, de novo. Pastor André, toma a frente desse bloco aí. A legalidade é dar lugar ao diabo, e não dê lugar ao diabo. E o pecado é a transgressão da lei. Agora, a liberdade no contexto espiritual, eu fico pensando no liberalismo, na licença de você fazer uma opção de coisas que está fora da palavra só para você ter um contexto de aceitação ou de prestígio. Por exemplo, eu posso estar pregando coisas que, fugindo da doutrina bíblica, pregando coisas, dando uma licensitude para as pessoas com o pretexto de um contexto evangelístico, falando aqui você pode beber isso, fazer aquilo, o amor cobre toda a multidão de pecados. dar essa liberdade, essa licença, com o pretexto de você ter uma aceitação maior. Eu vejo a liberdade nesse sentido. O apóstolo Paulo também lembrei do versículo que ele cita, dizendo que nós não temos a liberdade, mas não podemos utilizar a liberdade para dar ocasião ao pecado. Já estás livre do pecado, mas não use da sua liberdade para que você possa dar legalidade ao pecado. Eu recomendo a você usar a sua liberdade para servir àquele que te libertou. E essa liberdade é você poder dizer não. Exatamente. Essa que é a liberdade. Mas a dificuldade do ser humano... Ele acha que a liberdade é o contrário. Ele tem uma dificuldade de dizer não. É. Ele acha que liberdade é fazer tudo o que quer. Exatamente. Só que a liberdade não é fazer tudo o que quer. A liberdade é você ter poder para dizer não ao pecado. Amados, a gente entende que nós temos um defeito, o pecado adâmico. Somos nova criatura, mas nós tendemos ao mal. Nossa natureza é essa. Então, todas as vezes em que passa pela nossa cabeça a liberdade, a gente pensa o pior. É libertinagem, licenciosidade, relativismo, tudo que tem que é possível. A gente tem que entender o que a gente está falando de liberdade a nível espiritual. Por exemplo, mudando um pouquinho só o foco. Eu não consigo entender que tem igreja que fala assim, Espírito Santo, você tem liberdade aqui? Ué, nunca teve? Como assim? Ele precisa, ele está ali sentado esperando, tem liberdade, agora eu vou agir? Está entendendo? Olha só a mente do homem religioso que não tem entendimento da deidade, de Deus. Não sabe quem é Deus. Porque ele sempre teve liberdade. Na verdade, ele sempre teve autonomia. Você que é tolo que pensa que você vai dar ou tirar. Agora, para o mal, essa autonomia você dá. Você dá liberdade para ele porque você naturalmente se inclina para o mal. Então, quando você pensa que a sua liberdade é segundo o seu contexto humano, você inclina realmente para a carne. Isso é liberdade. Jesus vai falar para os fariseus, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Porque eles, para matar, era natural. Eles queriam matar Jesus. E Jesus vai apontar, vocês são escravos do pecado. Ou seja, eles não eram livres porque eles faziam aquilo que o instinto, que a sua própria carne, mandava eles fazerem. Agora, legalidade, se vier a ideia de legalismo, a gente vai lembrar, se levar para esse lado, que os judeus se tornaram legalistas. Eles tinham muitas regras, sabe? Estou aqui dando uma outra... Muitas regras. E essas regras, como não coma isso, não faça aquilo, guardo sábado, eles criaram uma série de regras cerimoniais, enfim. E a gente percebe que esses judeus legalistas queriam colocar um fardo que Jesus tinha tirado. Ser livre realmente é servir Jesus, dizer não para aquilo que é errado e fazer aquilo que é certo com o prazer. Exatamente, estou pegando esse gancho aqui do Bispo Braz, a liberdade que nós temos em Cristo não anula a lei. Porque o amor, ele liberta, mas você é escravo do amor. Por exemplo, o amor, quem ama, ama muitas vezes por decisão. Amor, muitas vezes, você tem que amar por decisão. Você tem liberdade para não amar, mas assim, quando você ama, encontrou com Deus, você tem a obrigação de amar. Então, você está já dentro da lei do amor. Então, você está escravo do amor. Amar é uma decisão. Os meus sentimentos, eles acompanham as decisões da minha inteligência e não o contrário. Eu decidi amar Deus, eu decidi amar a igreja, eu decidi amar o meu irmão, eu decidi amar a minha irmã. Amar é uma decisão. Se você decidir por amar, por continuar amando... É um mandamento. É um mandamento. É uma ordem, é porque você pode optar. Amar, exatamente. Então, o legalismo do cristão não é com relação a uma submissão escrava de uns mandamentos impostos sobre o homem, mandamentos esses que ele mesmo não consegue cumprir, né? Por exemplo, a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. A lei revela o pecado. Nós somos escravos da lei do amor, de amar. Essa é a nossa escravidão, essa é a nossa lei. Ele foi chamado para seguir o Senhor. Negue a si mesmo e segue o Senhor. É isso que é. Eu sou cristão porque eu sigo o Senhor e sou transformado na imagem dEle. O que é legalismo? Eu não queria fazer a vontade de Deus. O que é liberalismo? Eu não queria fazer a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Liberalismo é um pretexto de eu não fazer a vontade de Deus. Eu faço qualquer coisa, Deus ama, está tudo bem. E legalismo, legalidade, eu estou dando lugar ao diabo para eu fazer aquilo que eu quero fazer. Isso entra até no papo que a gente teve anterior, na pergunta anterior, falando sobre o batismo, sobre decisão. A decisão sóbria. Amar é uma decisão. Nós temos uma fé extraordinária quando somos impactados por Cristo e decidimos. A ninguém deva as coisas alguma, senão o amor. E muita gente tem como o Senhor, e é um péssimo Senhor, os seus sentimentos. Irmão, agir de acordo com os seus sentimentos. Os seus sentimentos é um péssimo Deus para você. O coração é enganoso. O coração é pior do que todas as coisas, até do que o próprio demônio, né? Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. É o que levantam hoje. A perseverança e a fidelidade dos santos. Não fala da felicidade. Não fala da felicidade. Então tem esse lance assim, a legalidade, o liberalismo. E a gente esquece muito da responsabilidade que o cristão tem, depois que Deus iluminou o entendimento dele, viu a glória de Deus na face de Cristo. A responsabilidade dele é de ser um cristão. Estou seguindo a Cristo e estou obedecendo. E pronto, acabou. Eu sou uma pessoa diferente. Pastores, mais uma pergunta aqui. Vamos lá. O dízimo deve ser com base no salário do bruto ou do líquido? O que vocês acham? Como é que vocês orientam as ovelhas de vocês lá? O cara que ganha... É um pouco óbvio, né? Com o bruto ou líquido? Como é que funciona? Bom, se for no líquido, ninguém dá dízimo. Porque não sobra dinheiro, né? É claro que é do bruto, né? Isso aí, isso é uma ordenança que você primeiro, as primícias, o primeiro, a primeira, os 10% que você entregava. Se você for pagar todas as suas contas, atender as suas demandas da vaidade, dos seus compromissos, que você pode ter honrado fora do seu orçamento, que é comum, no meio cristão, pasme, não deveria ser, mas é comum o cristão se enrolar financeiramente, ainda mais no país em crise. Entendeu? O país em crise, da natureza adâmica. O que o cara vai dar do líquido, ele vai chegar no dia do dia e vai pedir um vale. Porque vai estar faltando do líquido, né? Então, por exemplo, o cara que ganha, vamos lá, mil reais líquido na mão dele, mas no contra-cheque tem, ele ganha mil e quinhentos, vamos dizer que ele ganha mil e quinhentos, mas no líquido, mil, porque tem que tirar os impostos do governo. Ele tem que pagar o dízimo também dos impostos que paga o governo, essas retiradas. Sabe o que é que eu acho? Eu vou dar 10%, eu vou dar... Eu acho o seguinte, existe, tá? O cara virou o financista de Deus, ele não pode dar. Não, mas olha só, porque realmente tem gente que, assim, está lá bruto, né? Está lá um valor, o negócio citou aqui, mil reais, bruto. Mas ali tem uma parte, vamos dizer, de 11% do INSS. Acho que a pergunta, né, que a pessoa... E assim... O que acontece? Eu, sinceramente, eu não sou tão radical nisso, que eu penso o seguinte, eu já vi líderes falarem o seguinte, é do bruto, independente de qualquer coisa. Eu penso o seguinte, o INSS, não vamos entrar no detalhe da Previdência, senão a conversa vai partir para outro caminho, tá? Mas vamos pensar, o INSS é uma Previdência, é um dinheiro que está sendo acumulado, né? Teoricamente, para você sacá-lo depois. Uma pessoa que dizima, inclusive do INSS, que está sendo descontado, teoricamente, ela já teria dizimado quando ela fosse receber no futuro, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, alguém que chega, se um membro fala assim, ah, eu descontou o INSS, eu entendo que ele, quando ele for receber esse dinheiro que fica retido para ele, ele teria que dizimar integralmente na aposentadoria, né? Eu não consigo colocar dessa maneira, não sei se eu fui claro, porque, entendeu? Porque, senão, agora existem coisas extras, tá? Que aí já não é isso, é empréstimo, aí já é o outro assunto. É uma questão muito individual. Como é que fala isso? Olha, dizimu, dizimu, dizimu... O Dizimu... O Dizimu... O Dizimu... O Dizimu... O Dizimu... É, o Dizimu... O Dizimu... Isso aqui vai te servir mais do que a gente aqui. Não, imagina, imagina. Só não vai mandar devorador, por favor, né? Muito conhecimento não forma ninguém, se você não aplicar. Você não vai mandar migrador, devorador, nada disso. Você, de maneira alguma, eu falo muito mais além, que Dizimu é coração. Dizimu, ele não vem da lei, ele antecede a lei. Abraão, né? Abraão, quando ele dizimou, ele dizimou antes da lei. Jacó, quando dizimou, ele dizimou antes da lei. Já era costume dos povos antigos darem Dizimu. E Abraão, ele dizimou, ele dizimou daquilo que ele tinha recebido. E deu pra Jesus pessoalmente. Então, é interessante a resposta do pastor Marco. O pastor, então, não tem que determinar, tem que determinar o coração do membro. É o coração. Quando foram escritos os mandamentos, os mandamentos, o Senhor falou pra que Moisés, ele colocasse lá sobre o dizimar. Mas, nesse mandamento de dizimar, quem dava a colheita, porque eles dizimavam do fruto da terra, eles dizimavam daquilo que eles produziam. Mas quem fazia produzir era Deus. A chuva, né? Era Deus. Deus estava falando, você pode dizimar, porque eu tenho uma colheita abençoada pra vocês. E tem mais. Se você for a fundo nessa questão de dízimo, tem um período ali no Antigo Testamento que você levava até três dízimos. Porque o dízimo, ele era para o sustento dos levitas, também tinha o dízimo também das festas, das primícias, das festas que aconteciam. Tinha o dízimo também para as viúvas, para os pobres e necessitados. Então, não era um dízimo. Teve um momento ali que você dizimava três vezes. Uma nação organizada. Mas, Paulo, você me falou... Quando você vem pro Novo Testamento... É o trízimo que está... Quando você vem pro Novo Testamento, e eu brinco muito, porque eu... Entendeu publicamente o trízimo. Eu ministrei na igreja de um pastor amigo sobre... O Braz agora entendeu porque os pastores estão pedindo trízimo aí. Exatamente. Mas isso não está no nosso contexto atual. Você não pode chegar e buscar algo do Antigo Testamento pra você querer estabelecer no Novo. É diferente. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Até porque o que eles lançam hoje é pra você levar que você será abençoado. Essa condição é... No tempo, no Antigo Testamento, não. Ele abençoava e você levava. É isso aí. Você... Só pra eu concluir, quando você vem pro Novo Testamento, já vem pra Jesus, ele já traz pra questão do coração. E quando ele vem falando com os fariseus, até o bispo Braz estava falando, quando Jesus estava discursando com os fariseus, eu me lembrei, assim, graças ao Senhor que ele não falou, não tocou no assunto de dízimo. Porque quando ele falou da lei, ele vinha falando lá, na lei está escrito, não adulterarás. E digo mais, aquele que olhar e no seu coração desejar, esse já adulterou. O Antigo Testamento falava que o adultério era prática. Jesus já fala que a intenção já estava adulterando. Se ele vai falar de dízimo e oferta, meu filho, não ia sobrar ninguém. Porque o coração, o coração do povo avarento, né? Interessante, assim, pegando já pra gente ir pro intervalo, que a gente estourou um minutinho, mas o Ebenés tocou um assunto importante, que é a relação do coração com Deus, da pessoa. Do relacionamento com Deus. É, porque tem pessoas que só... Ele ama quem dá com alegria. Só dá com alegria. Porque tem gente que... O amor é sempre mais que lei, né? Sempre maior do que a lei. Porque tem pessoas que só dão porque é lei. Se a pessoa só dá porque é lei, ela não está dando por amor. Então, é importante a gente não entender isso. Exatamente. É, funciona. Ele recebe um aroma e a resposta é do aroma. Tem um irmão lá na igreja que ele... Só você olhar Caim e Abel que você vai entender. Ele dá o dízimo todo mês e com o salário ele conseguiu comprar uma casa. Depois ele vendeu essa casa. Ele perguntou, eu tenho que dar o dízimo da casa que eu vendi? De um dinheiro já dizimado? Cabe ao seu coração, né? Se você quiser dar, lê. Se você não quiser dar, não lê. Malaquias fala, todos gostam de citar Malaquias sobre o trazei. Mas se você lê os versículos anteriores, a partir do versículo 6, o Senhor fala assim, é, voltai os vossos corações para mim. Depois que ele vai falar sobre o trazei. O problema do dízimo não é estar em trazer, mas estar no coração. Por que que a Ananis e a Safira foram mortos no tempo da graça? Coração. Eles não tinham obrigação de dizer que deram tudo daquilo que eles tinham vendido. Mas desde que o fio não era, o fio não era parecer. Estourou três minutinhos, vou precisar para um brinco, porque eu sei que o dízimo é assunto aí. Pano para a manga, a gente nem começou sobre o dízimo é assunto, que dá um programa inteiro, né? Você que está gostando, assistindo, sendo edificado, no Saia Antenados, volta já, já. Olha aí, ele tem preparado, preparou aqui um quarto e último bloco abençoado para você e para a minha vida. Muito bem, são quatro perguntinhas ainda aqui, vai ser um bate pronto aqui. Me ajuda aqui, pastor. Vamos ver se a gente consegue. São dez perguntas, cada programa Antenados, na geral, perguntas e respostas, são dez perguntas que a gente separa. E aqui sobraram, no último bloco, quatro perguntas. Vamos lá. Pastores, o que o texto quer dizer quando diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca? Vamos lá, quem pode responder me ajudar aqui? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse lá em Mateus 26, 41, quando ele subiu ao monte para orar e quando voltou, os discípulos estavam dormindo. e chama a atenção que eles eram pescadores, eles estavam acostumados a passar a madrugada acordados. E quando Jesus se deparou com aquela situação, ele disse, olha, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. Mas, na verdade, a carne é fraca. A nossa carne, ela não se converte nunca, nunca. E a Bíblia só nos recomenda fugir de algo que é maior do que nós. A Bíblia nos recomenda, nos manda resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas foge dos desejos da carne. Então, essa fraqueza da carne tem a ver com a tendência dela Isso, a inclinação. A inclinação ao mal ou ao pecado. A inclinação contra Deus. E o Espírito forte, o Espírito preparado, significa que a disposição espiritual está sempre voltada para Deus, mas há essa guerra, essa luta da carne contra o Espírito. Muito bem, então está respondido. Vamos lá para mais uma pergunta. Como posso saber se estou realmente pronto para ser batizado? Boa. Essa é boa, hein? Eu acredito, muito boa, desejo poderoso. Já começou bem, já começou bem. Bom, eu tenho uma opinião, você nunca vai estar pronto, nunca. Mas você reconhece que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, você quer seguir Ele, se batize. Tem gente que fala assim, ah, vou parar disso para depois, vou parar daquilo, vou parar daquilo, é uma caminhada. Agora, você nunca vai estar pronto. Se você for esperar, meu irmão, Jesus voltou e você não está pronto ainda. Tem gente, né, Bras, que às vezes não quer entrar na igreja porque ela diz, não, ainda não estou pronto. Exatamente. A pessoa precisa estar perfeita para estar bem assim, né? A Bíblia vai falar, vinde como estás. Você vai, no caso, o Eunuco, ele se batizou numa viagem ali, desceu da carruagem, se batizou. Agora, é importante você estar decidido a deixar o pecado. Só isso, né? Você está decidido. A única coisa é você estar decidido, ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Isso aí vai ser um dia de cada vez. A graça de Deus, a misericórdia vai estar sobre a sua vida. Algumas vezes você vai errar, vai pedir perdão e assim vai, até o final da vida. Mas é importante... O fato do homem e da mulher estar pronto, na verdade, não é o pronto perfeito, mas é a relação dela com o pecado. É pronto em relação a quem? É pronto em relação a mim, pastor? Pronto em relação à igreja ou pronto em relação a Cristo? A pergunta é, se você é creditor do coração, você pode se batizar. Quando eu falei da ceia, é porque você tem uma classe, o cara acabou o curso, pastor, eu quero batizar. Quando tu é creditor do coração, o cara volta para a classe, volta para o discipulado. Exatamente, temos tempo para isso. Eu vou avaliar como isso. Me ajuda aqui, tem três minutinhos, me ajuda aqui, tem mais duas perguntinhas. Vamos lá. Sou cristão, estou com alguém que está desviado e seu comportamento está cada vez mais agressivo. O que devo fazer? Devo me separar ou lutar por ele? Tem resposta. Óbvio. Bom, pelo que eu percebi, o ele significa que ela é uma mulher. Sou tristão. O ele significa que a mulher é uma mulher. A gente não tem profundidade do relacionamento deles, mas a Bíblia fala muito sobre a mulher richosa, que é melhor um homem morrer no deserto, entendeu bem? Quem define se ele está afastado ou não e que critério é esse? Essa palavra é tão genérica, né? Ela fala que está casado também, então, se tiver namorando. O que me dá a entender é que está querendo um subterfúgio, inclusive nosso, para poder se separar. E isso não vai acontecer. Casou, querido, casou. Casou mesmo? Vai até o fim. Até o fim. Até o fim. E ela está namorando. É, não deu. Mas se estiver namorando... Eu vou falar no título de casado. Pode entender que é casado. Eu só te digo uma coisa. Te digo uma coisa. Te digo uma coisa. E digo mais. Eu vou repetir a frase que um professor uma vez me disse. Se o histórico é ruim, o resultado final nunca vai ser bom. Onde é a fumaça a fogo? Olha aí, já é o sinal. Agora, se é casado, pegando aqui o gancho do Rafael, vai até o fim, carrega, engole esse sapo aí, vai até o final, carrega. Você não vai mudar ele. Não vai mudar. Mude o que você talvez veja. Essa aqui, tem dois minutinhos, mas não sei como é que a gente vai tentar responder ela, porque é escatológico. Vamos lá. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Qual a simbologia que eles representam? E aí, vou começar aqui pelo AT, aqui o mestre... Apologética. Apologética. O mestre no texto... Apologética. Mas isso é pano para a manga, acho que tinha um tempo para isso, né? As duas testemunhas, era Elias, era Moisés? Uns dizem que era Elias e Moisés, outros dizem que era Enoque e Elias. Eram profetas. Isso, eram profetas. Você não... É um livro de revelação. E as coisas ocultas, elas ficam para Deus. As coisas que são reveladas, elas são reveladas, mas a gente precisa estudar e requer um estudo muito aprofundado, porque a escatologia, você não consegue responder, assim, em dois minutos aquilo que está sendo perguntado. Ela falou na Astro B, os dois que dão para entender que os dois, tinham dois para poder endossar a veracidade, porque quando tinham dois testemunhas, geralmente no Antigo Testamento e no Novo, exatamente, era assim. Não tem como você definir o nome, mas tinha autoridade. Essa resposta a gente vai concluir no próximo programa. É bom que você assiste, viu? Muito obrigado. Quero agradecer a vocês, muitíssimo a presença. Livramos aqui o pastor Ebenézio dessa resposta, para não cometer uma heresia, qualquer coisa, né? Deus abençoe a vocês, um beijo grande e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.